Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia, olha onde a gente tá aqui ó, na entrada da cidade, avenida JK de Oliveira, em frente aonde? A Sky de Juquitiba, e tamo aqui com o Brunão, que o Brunão ficou doidão dessa vez hein, deu uma louca na Sky de Juquitiba, conta pra nós aí bro É isso aí, a Sky agora em apoio ao lar do caminho, os 50 primeiros clientes, 50 tá, 50 primeiros clientes que trouxerem ou 5 quilos de arroz ou 5 quilos de feijão A gente vai tá convertendo um Sky pré-pago por CPF em doação pular do caminho, certo? 50 primeiros, certo? A gente vai converter 5 quilos de alimento, ou 5 quilos de arroz ou 5 quilos de feijão, você vai ganhar um Sky pré-pago com 30 dias de recarga, tá ok pessoal? Ô Bruno, o que que a pessoa precisa trazer aqui? Trouxe o arroz aqui, 5 quilos de arroz e 5 de feijão, o que que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um equipamento Sky pré-pago, a instalação de uma antena, num prazo de 24 horas, tá? A pessoa trouxe aí, 5 quilos de arroz e esse aparelho é HD, esse aparelho é HD, a imagem é HD Imagem é HD, o aparelho é novo, não é nada de reuso, tá? É um aparelho novo que a Sky tá doando aí, pra gente poder ajudar o lar do caminho aqui da nossa cidade Então a pessoa traz aqui 5 quilos de arroz e o CPF E o CPF, aí quando a gente terminar, juntar tudo, vamos fazer uma filmagem lá, entregando pro pessoalzinho lá do lar do caminho O 51º que trouxe aqui, 5 quilos de alimento, vai ganhar o aparelho instalado da Sky HD, pré-pago? Exatamente Com 30 dias já, por carga? Com 30 dias de recarga, aí depois a pessoa escolhe lá as recargas dela, pode estar vindo aqui na loja ou na lote Mas 30 dias ela já vai assistir aí com força, né? 30 dias ela vai assistir com força, olha só Já vai dar pra assistir um joguinho aí já E HD? E HD Só trazer o CPF e 5 quilos de alimento de arroz ou de feijão aqui? Exatamente, já tá no grão Tá feito então A Sky Juquitiba que fica aqui na avenida JK de Oliveira, bem em frente, ó Do lado da casinha de turismo ali, ó Do ladinho da casinha de turismo 50 aparelhos? 50 aparelhos Sky prepara HD, ajudando o lar do caminho Tá certo Tá feito aí